Olá, meu nome é Kevin Hideak Tanaka, de matrícula 2018-018-241, e meu orientador é o professor Dr. Renato da Silva Lima. Essa é uma pesquisa de iniciação científica desenvolvida no LogTrans, que é o Laboratório de Logística, Transporte e Sustentabilidade, e meu tema é a importância do consumidor final em assegurar a eficácia da logística reversa dos resíduos eletroeletrônicos, pesquisação realizada na Universidade Federal de Itajubá. Introdução. Dentro da América do Sul, o Brasil apresentou as maiores taxas de geração de resíduos eletroeletrônicos em 2019, com aproximadamente 2 milhões de toneladas. O problema é que menos de 3% deste volume foi reciclado. E os resíduos eletroeletrônicos são extremamente contaminados, tanto para a saúde humana como para a saúde do meio ambiente. Então eles devem ser separados e tratados, pois eles possuem metais pesados como níquel, chumbo e mercúrio. O consumidor final dentro deste contexto é extremamente importante para que o resíduo eletroeletrônico volte para o ciclo. Então ele é o ponto de partida para que esses resíduos eletroeletrônicos alcancem diversas rotas, como reparação, reciclagem. O problema é que no Brasil, uma porcentagem muito elevada desses consumidores, eles desconhecem as definições, formas de eliminação de resíduos eletroeletrônicos, e principalmente os riscos de um descarte incorreto. Então o objetivo desta pesquisa foi analisar uma plataforma de retorno voluntário de uma empresa privada para a logística reversa de resíduos eletroeletrônicos, com o objetivo de atingir maiores volumes de resíduos eletroeletrônicos, desenvolver sugestões para melhorar a plataforma e verificar a eficiência de uma campanha de coleta para atingir maiores volumes de resíduos eletroeletrônicos. Fundamentação teórica A unidade de análise desta pesquisa foi um fornecedor de soluções de médio porte para a indústria eletroeletrônica. Ela está localizada no estado de São Paulo e o principal produto reciclado de resíduos eletroeletrônicos é o plástico. Para efeitos de confidencialidade, esta empresa será chamada ST. A ST possui uma principal parceria com a empresa HP. Então a HP manda, por exemplo, impressoras e a ST que faz a reciclagem do plástico da impressora, por exemplo. E a HP possui um programa, que é o programa HP Planet Partners. É esse programa que será analisado nesta pesquisa. E o problema é que atualmente a ST opera abaixo da sua capacidade de reciclagem por conta do baixo volume de resíduos eletroeletrônicos recebidos. Por exemplo, da sua parceria HP. Então a metodologia. Primeiro, foi feita uma coleta de resíduos eletroeletrônicos na Unifei, contabilizando apenas o Instituto. Depois, no segundo ciclo de coleta, foi disponibilizado para toda a comunidade da Unifei. O terceiro, foi realizado a solicitação da coleta desse resíduo eletroeletrônico recebido por meio da plataforma HP. O quarto, foi a análise de usabilidade dessa plataforma. E o quinto, a avaliação dos resultados e conclusão. Resultados obtidos em análise. Da campanha de coleta, foi obtido cerca de 200 kg de resíduos eletroeletrônicos dentro desses dois ciclos. Evidenciando a importância de uma campanha de coleta para aumentar o volume de resíduos eletroeletrônicos recebidos. A campanha conseguiu capturar um volume de cerca de 3,6 vezes superior à média da ST. E a análise de usabilidade, ela confirmou que a plataforma da HP, ela precisa ser mais atrativa ao público. E teve algumas partes dentro dessa plataforma que foi difícil de encontrar, então deve haver uma divulgação melhor ao usuário final. Conclusão. Foi concluída a importância do consumidor final na logística reversa de resíduos eletroeletrônicos. Principalmente observando a campanha de coleta, que teve uma eficiência muito elevada em receber resíduos eletroeletrônicos. Foi atestado que uma porcentagem muito elevada de consumidores desconhece as definições, classificações e formas de descarte dos resíduos eletroeletrônicos. E para futuros trabalhos, seria interessante incluir associações de coletores independentes na coleta de resíduos eletroeletrônicos. E o estudo de um modelo de negócio para atribuir clientes, sejam indústrias, para atingir maior volume de resíduos eletroeletrônicos coletados. Essas foram as referências utilizadas dentro dessa pesquisa. E o autor agradece a CNPq pelo assino financeiro para a realização dessa pesquisa. Obrigado.